A ALEGRIA, O TEMPO E A ORDEM Todo trabalho realizado com espírito de alegria é feito com facilidade e correção. Quando empreendemos alguma tarefa sem disposição, não só mal percebemos o que estamos fazendo, como também pouco progresso alcançamos. Faço o meu trabalho com espírito de recriação, com alegria e sempre com disposição. Quanto mais suave e facilmente procedermos, maior virá a ser a nossa eficiência. O mesmo acontece na ministração do jorei. Quando o jorei for ministrado com espírito de alegria, os seus resultados serão bons. E quanto melhores forem os seus resultados, mais felizes nos sentiremos. Outro fator importante a considerar é o tempo. Nenhum projeto deve ser empreendido prematuramente. Se nos parecer que o tempo adequado ainda não chegou, devemos saber esperar. Pois, a despeito de sua possível importância, o projeto não poderá funcionar facilmente. Ainda um outro aspecto que muito afeta o resultado de nossos empreendimentos é a ordem. Podemos iniciar um plano, supondo que tudo já foi bem considerado e que a sua realização não terá impedimento. Mas, no entanto, contrariando a nossa expectativa, poderemos encontrar obstáculos. Procurando refletir sobre o caso, verificaremos não termos procedido na devida ordem. Desde que a lei da ordem seja obedecida, tudo marchará suavemente. A inteligência da percepção verdadeira é da maior importância, pois ela afeta grandemente o resultado de todo o empreendimento. Aqueles que alcançaram tal percepção vão rapidamente ao ponto vital das coisas. Depois que o correto discernimento é atingido, os verdadeiros motivos das coisas que acontecem são projetados na mente da pessoa, como um espelho claro e límpido. O jorei e os ensinamentos constituem o melhor caminho para a limpeza e clareza do espelho da mente. Muitas vezes, a pessoa, para sua surpresa, na leitura destes ensinamentos, vem a encontrar uma profunda sabedoria e a receber uma nova inspiração. Isto é devido ao fato que, inicialmente, o espelho de sua mente estava enevoado. Mas, à medida que o seu corpo espiritual for sendo purificado, o significado mais profundo dos ensinamentos emerge. Extraído do livro Os Novos Tempos Os Novos Tempos Os Novos Tempos Os Novos Tempos Amém.